Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal, gente! O vídeo do sorteio! Isso mesmo! Eee! Nós chegamos aí aos 3 casos! Muito obrigada pelo carinho de vocês, obrigado por vocês terem inscrito no canal, por ter compartilhado, por estar aí sempre comigo no canal, tá? Esse é um canal de dicas, onde eu dou várias dicas de várias áreas da nossa vida, tá? Então fica ligadinho, tem aí no canal várias playlists, já se inscreve aí no canal e sejam muito bem-vindos! Já curte o vídeo também, já deixa seu comentário se você quer participar do sorteio, esse aqui é um vídeo pra participar do sorteio, então já coloca bastante aí, eu quero, tá? Mas eu vou te explicar direitinho como conhecer a regra no final do vídeo. Vou mostrar pra vocês agora as peças que eu vou sortear e que eu vou mandar aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá pra primeira peça! Essas peças são peças que eu venho comprando, são peças de desapego, quem me segue aí sabe que eu compro em brechó, que eu amo essa moda sustentável, essa moda consciente, onde a gente desapega no brechó em vez de desapegar no nosso meio ambiente, né? Essa moda que a gente cuida do nosso planeta. Então eu sou super adepta, eu amo, divulgo mesmo, eu quero que o máximo de pessoas conheçam essa moda e fiquem sabendo como é incrível comprar em brechó. Porque às vezes a pessoa pode pensar aí, ah Eliane, mas você compra muito e como que você faz? Gente, olha, assistam os vídeos de brechó e que eu sempre explico que eu faço troca nos brechós também. Então assim, eu não fico acumulando peças na minha casa e tem muitas pessoas que eu faço doação também. Então eu sempre tô fazendo desapego aqui no meu guarda-roupa, eu não acumulo na minha casa. Realmente eu fico só com algumas peças e outras eu realmente desapego, tá bom? Então bora pras peças! Primeira peça que eu vou mandar pra você aí na sua casa, se você quiser participar do sorteio, tá? É esse vestido, olha gente que luxinho que ele é. Ó, vou pôr bem pertinho pra vocês verem. Ele é tomara que caia, ele é de bojo, ó, de bojo. E ele é bem legal que ele tem um elástico aqui atrás, ó. Então ele veste, ó, tem um lacinho aqui, ele é um tamanho midi, né? Se for uma pessoa mais baixinha, se for uma pessoa mais alta, ele fica um tamanho bom também. Então por que eu escolhi esse vestido pra trazer pro sorteio? Porque ele tem elástico aqui, então ele veste tanto uma pessoa no P, né? Como no M, como no G. Então eu procurei selecionar peças que servissem pelo menos pro P, M, G, tá? Então assim, eu tomei esse cuidado. Se você for sorteada, amiga, e não servir as peças pra você, você pode também desapegar, distribuir entre a família, né? Mas eu escolhi com muito carinho, tá bom? Gente, eu já quero mostrar pra vocês, eu sempre venho gravar o vídeo com alguma peça que eu comprei num brechó ou em um bazar. Esse aqui eu comprei lá no Chapéu Violeta, Boutique Brechó, né? As meninas, eu sempre frequento lá, eu gosto muito porque tem peças assim, muito selecionadas. Então, e as meninas são umas queridas lá, um beijo, meninas lá do Chapéu Violeta. Então essa camisa é lá do Chapéu Violeta, que eu comprei e paguei R$9,00. Olha só, elas sempre fazem desconto pra gente lá. Então ela tava, ela era R$15,00 e ela fez pra mim por R$9,00. Então elas fazem desconto, elas fazem promoção e as peças são super selecionadas, limpinhas, um ambiente super agradável. Então eu amo comprar lá. Então vamos pra próxima peça que eu comprei lá no Chapéu Violeta pra sortear pra vocês. Olha que linda essa regata, gente, de animal print. Mas hoje eu não vou provar as peças, tá gente? Porque como são peças que vai pra vocês aí, então eu não vou provar. Ela tem aqui uma alcinha de corrente, ó, bem linda, tá super em alta. Ela tem esse detalhe aqui atrás. Ela veste super bem, sabe? Eu achei assim que ela fica muito lindinha no corpo. Gostou? Coloca pra mim se você gostou. Vamos pra próxima peça. Essa peça também é do Chapéu Violeta. É essa camisa. Olha que luxo essa camisa, gente. Eu amei. Eu tinha comprado ela pra mim, sabe assim? Eu usei uma vez, tá? Confesso pra vocês que eu usei. Eu amei, eu amei. Ela fica grandinha porque eu gosto de camisas grandinhas, assim, oversize. Eu gosto. Então ela ficou bem grandinha pra mim. Eu falei, ah, eu vou desapegar e vou mandar pras meninas. Vou mandar pras meninas porque serve num AP, num AM, num AG. Então, e assim, olha, meninas, se você for pezinho, quem ganhar aí, se for pezinho, pode usar. Porque ela fica muito elegante, muito elegante mesmo. Eu fui numa reunião com ela, sabe? Tava muito chique. Ela tem duas estampas na camisa. Vou pôr bem pertinho pra vocês verem. Olha, ela é de flores. E ela tem essa outra estampa, tipo umas listras, né? Gente, ela fica muito linda no corpo. E ela é desse tecido meio transparente. Dá pra você usar com bode por baixo. Manda comprida. Os punhos estão bem bonitinhos. Tem os botõezinhos. Estão todos perfeitos, os botõezinhos. E essa aqui vai do meu desapego, mas eu comprei lá no chapéu violeta brechó. Fica ligadinho até o final do vídeo que eu vou falar pra vocês quais serão as regras pra você participar do sorteio, tá bom? Vamos pra próxima peça. Essa camisa, olha que luxo essa camisa, gente. Olha que linda. Ela é muito linda. Essa daqui eu comprei lá no Bazar das Amigas. Tem o vídeo aí no canal do Bazar das Amigas. Estampa de oncinha. Marrom. Olha que luxo. Ela é muito linda. O tecido, assim, parece que é até duplo. De tão bom que é o tecido, sabe? Ela tá novíssima. Os botões estão perfeitos. Ela tem um bolsinho aqui, ó. Tá com um botãozinho, ó. Ó. Aqui, ó. Tudo bem perfeito. Botãozinhos no punho. Tamanho G. Então, vai servir aí pra todo mundo, porque ela serve pra mim. Ela é G, viu, gente? Eu visto P, tá? A próxima peça, gente, é esse vestido. Olha que lindo que é esse vestido. Olha a estampa desse vestido. Que coisa mais linda. Lindo, né? Esse vestido aqui, gente, eu comprei no brechó da Fátima, tá? Também tem o vídeo no canal aí. Esses brechós que eu comprei ficam aqui em São José dos Pinhais. Aqui na região sul, né? Na pertinho de Curitiba. Na Grande Curitiba. Onde fica o aeroporto de Curitiba? Então. É aqui em São José dos Pinhais. Ele tem o zíper aqui. Que facilita pra vestir. E ele... Ah, gente, eu não falo o valor das peças, tá? Porque presente não fala os valores, né? A próxima peça é uma peça que vai estar muito em alta aí no verão. Tendência mesmo. É uma peça, ó, de tie-dye, gente. Olha que linda essa blusa. E ela tem a manguinha diferente, assim, ó. Ela tem uma ponta aqui também, ó. Bem diferente essa blusa, ó. Então, ela é um tecido bem gostoso, gente. Bem delicioso mesmo, assim, fresquinho. E toda de tie-dye. Assim, chique. Esse tie-dye verde com branco. Eu achei ela muito linda, muito linda. Eu comprei ela pra mim, né? Assim, comprei ela pra mim. Amei, amei. Só que aí, quando eu falei de fazer o sorteio, eu falei, vou desapegar. Vou mandar pras meninas. Ela tá muito linda, gente. E super tendência aí no verão, né? E aí, vocês gostaram? Vamos pra próxima peça. É uma blusa. Olha que blusa mais linda. Gente, olha a estampa dessa blusa. É muito linda. Muito linda mesmo. Assim, eu achei ela chiquérrima. Eu provei também ela, gente. Ela fica muito linda no corpo. Ela é assim, ó. Aqui é a frente dela, né? Ela é só de um ombro. Um ombro só, ó. De um ombro só. E ela, ela tem um tecido brilhosinho, assim. Então, ela fica muito chique. E atrás, ela tem esse elástico aqui. Então, vamos pra próxima peça que eu vou mandar pra você. E essa é a última peça. Olha só. Mas não é menos importante. Gente, olha essa blusa. Que luxo. Gente, essa blusa aqui é um luxo, um luxo. Pra quem gosta de sair à noite aí, ó. Ela é toda bordadinha na frente aqui. Olha os bordados. Estão perfeitos os bordados dela. Ela é dessa marca. E ela é do tamanho G também. Tamanho G. Mas como eu falei, serve aí pra um P tranquilamente. Porque é soltinha, né? E ela é de transparência. Essa que tá super usando. E na frente, ela tem essa estampa muito linda. Com uma calça branca. Ou com uma calça preta. Ou com uma sainha, um shortinho. Ela combina com várias peças do nosso guarda-roupa. Ela é um coringuinha. Sabe aquela blusa coringuinha? E levinha pra você levar na viagem. Ela é super coringa. Vocês gostaram? E aí, gente? Me fala se vocês gostaram. Coloca aí se vocês gostaram das peças. Então, vamos lá. As regras pra você participar do sorteio. E aí, gente, presta bastante atenção nas regras. Porque daí eu vou conferir as regras, tá? Primeiramente, você tem que estar inscrito no canal. Curtir esse vídeo. Inscrever no vídeo. Eu quero compartilhar um vídeo meu. Qualquer vídeo. Você pode compartilhar em qualquer rede social sua. E me seguir no Instagram. Ok? Porque lá no Instagram eu vou poder te achar. Eu vou conseguir te achar. Primeiro comentário. Eu vou deixar anotada bem certinho as regras pra participar do sorteio. Tá ok? Então, mas já curte esse vídeo. Já se inscreve no canal. Se você caiu de paraquedas aí, já se inscreve no canal. Já comenta bastante. Eu quero. Quanto mais eu quero você colocar aí, mais chance você terá de ganhar. O sorteio vai ser no dia 2 de janeiro. Tá? Por quê? Por conta das festas aí de final de ano. Eu vou estar viajando também. Vou estar fazendo vídeo pra vocês. Também das festas. Aí vocês também vão estar nas correrias aí. Tudo. Eu vou fazer no dia 2 de janeiro. Gravar o sorteio. Dia do sorteio. Vou disponibilizar no Instagram. E vou vir aqui também trazer pra vocês um vídeo do sorteio. Ok? Combinado? Gente, qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram. Pode deixar uma mensagem que eu respondo. Todo mundo. Todos vocês que fazem comentário no meu canal. Eu respondo vocês. Então pode continuar fazendo comentário. Pode continuar interagindo comigo aí. Porque como eu falei, eu amo interagir com você. Tá bom? Me fala aí se vocês gostaram do vídeo. Me fala se vocês gostaram das peças. Se vocês estão gostando dos vídeos. Se você tem alguma sugestão de vídeo. Pode colocar aí que eu trago pra vocês. E esse sorteio vai ser só o primeiro sorteio do ano que vem. Viu? Porque no ano que vem eu vou fazer vários sorteios pra vocês. De desapegos. De várias coisas. Então fica sempre ligadinho nesse canal. Acione o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo. Que eu coloco vídeo quase todo dia aqui no canal. Viu? Pelo menos dois vídeos por semana. Tá? Um beijo. Quem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.